Bom dia, Diário da Dieta! Começando mais uma semana, hoje é terça-feira, comprei minha balança digital, vou me pesar com vocês hoje, pra gente ver o peso real, porque naquela balança eu sempre ficava nos 58 quilos e às vezes eu tô com mais ou eu tô com menos, não sei, vou me pesar pra gente ver qual é que é, entendeu? E agora a gente pega firme pra chegar no nosso objetivo que é 55 quilos, porque gente do céu, meu peso não sai do lugar e a gente vai testar outras coisas aí pra ver se a gente vai conseguir eliminar mais peso, tá? Mas ó, comprei minha balança digital, tá aqui, eu vou, eu acordei agora, estou em jejum, nem o meu limão ainda tomei, vou me pesar pra gente ver qual é que é, tô até com medo, mas essa aqui vai pesar direitinho, porque a outra, sei lá, o piso oscilava, o peso, então nunca dava pra saber direito, direitinho o peso. Então agora, vamos que vamos nos pesar. Como é que tá esse peso, menina? Dá até medo de subir isso aqui, mas bora lá. Bom, gente, então vamos lá, ó. E 58 e 800 é o nosso peso, então quase 59, realmente estamos na mesma. Bom, então continuamos aí no mesmo peso, a mesma coisa, né? Então 58 e 800 é o nosso peso, então agora vamos fazer de tudo pra gente chegar no nosso objetivo essa semana, tá? Agora são sete e meia da manhã, foi o horário que eu acordei, vou arrumar café pra Radassa e vou mostrando aí a nossa alimentação durante a nossa semana, tá bom? Então é isso, bora comigo nessa semana o nosso Diário da Dieta e já vou lembrar vocês de deixar aquele like que é muito importante pra me ajudar, que eu sei que vocês amam esse conteúdo aqui no canal, então deixem esse like pra me ajudar, pra me incentivar, tá bom? E se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem muita gente que me acompanha no Diário da Dieta e não se inscreve no canal, então te inscreve aí, tá bom? Então bora começar o nosso dia. Bom, gente, o café da manhã tá aqui, ó, meu café preto sempre, coloquei aqui um pedacinho de mamão, aí é que tem um pão integral, mas ele partiu na hora que eu fui colocar na misteira, aí ficou dois pãezinhos assim, ó. Aí agora são 10 horas da manhã, eu levantei às sete, mas... Eu fui no computador, gente, trabalhando, arrumando casa, eu não senti fome, aí eu fiquei até agora esperando me dar fome, sabe? Aí acabou que eu nem tomei minha água com limão, então agora são 10 horas, vai ser o horário que eu vou tomar o meu café. E é isso, hoje eu não senti fome, vocês sabem que eu levanto com um buraco negro no estômago, né? Mas hoje, sete horas, eu não tava com fome, então eu esperei me dar fome pra me tomar o meu café, tá? Então agora eu vou tomar, porque agora sim eu estou com muita fome. Então bom dia, terça-feira. Almoço de hoje, gente, temos salada de pepino e tomate, alface, feijão, duas coladas de arroz e aqui tem brócolis, tá? Hoje não temos proteína, porque eu não quis fazer carne e tem ovo, mas eu não tô afim de fazer, entendeu? Hoje eu não tô afim de comer proteína, então o almoço vai ser isso daqui, tá bom? Então bom apetite no nosso almoço de terça-feira. A gente chegou a hora do lanche da tarde e eu fiz esse pão integral aqui, logo a receita vai pro canal e eu vou comer, ó, uma fatia desse pãozinho integral que eu fiz com um pouquinho de café, tá? Vai ser o meu lanchinho da tarde. Bom dia, gente! Quarta-feira começando. Ontem, depois do café da tarde, eu nem falei mais com vocês, né? Mas ontem foi um dia bem tenso pra mim, eu passei mal o dia todo. Enjoo, barriga doendo, fraqueza, tremedeira no corpo. Ai, foi vários sintomas, até suar frio, estava suando. E aí, quando foi à noite, a gente foi na casa de uma das componentes do nosso grupo lá da igreja, né? Pra fazer um culto residencial na casa dela. E acabou que lá a gente lanchou mesmo por lá, então eu não jantei em casa. Eu comi lá, ela fez bolo de chocolate com refrigerante. Então eu comi dois pedacinhos de bolo e um copo de refri. E eu nem considero uma saída da dieta, porque como eu não jantei, então ficou troca de caloria, sabe? Então ontem não teve o jantar. Dormi péssima, porque eu passei mal a noite inteira. E pra completar, olha só, lembra que eu falei com vocês que eu estava sem água? Pois é, a água voltou, a minha caixa d'água está até no topo. E não tem água na torneira, só no banheiro e no chuveiro tem água. Mas na cozinha, no tanque, não tem água, porque entrou ar, sabe? Dentro dos canos. Aí ontem meu pai e meu marido ficam horas tentando arrumar e não conseguiram arrumar. Aí hoje eu estou sem água aqui na pia da cozinha. Logo na cozinha, que é o lugar que a gente mais usa água. Aí hoje meu marido chegando, ele vai tentar arrumar pra completar, né? Eu espero que hoje o dia seja melhor, porque ontem o dia foi bem punk. Agora eu vou ver o que eu vou tomar de café. Eu devo tomar café lá na minha mãe, porque não tem água aqui na minha cozinha. E eu vou evitar de sujar a vasilha, pra não ficar acumulando louça suja aqui, pra não ficar com mau cheiro, mosquito, nem nada, né? Então é isso, bom dia, quarta-feira. Café da manhã de hoje, eu estou comendo uma fatia de pão integral. E ó, meu cafezinho preto de sempre, tá? Então bom dia, quarta-feira. Almoço de hoje eu estou almoçando aqui na mãe, porque está falta de água, né? Então eu estou comendo aqui duas colheres de arroz, uma concha de feijão, couve e saladinha de... O que foi, amor? Saladinha de cenoura, ó, com maçã e uva passa, tá? Vai ser o almoço de hoje. Bom, gente, janta de hoje, eu coloquei duas colheres de arroz, aqui tem três de feijão, salada de tomate e pepino e um ovo daquele jeito que eu sempre faço. Também fiz uma limonada, ó, fresquinha. Adocei com adoçante sucralose, ó, esse aqui, esse line aqui, tá? E é isso, vai ser meu jantar de hoje. E aí, gente, começando a nossa quinta-feira, hoje de café da manhã eu vou comer um pedacinho de bolo de banana, aquele meu bolo comum, de fit, e um pouquinho de café, meu cafezinho preto de sempre, tá? Então bom dia, quinta-feira. Hoje, gente, almoço delícia, olha só. Eu coloquei aqui, ó, duas colheres de sopa de arroz, uma colher daquela grandona de carne moída, refogada com alho e cebola. Aqui tem uma concha de feijão, aqui tem abobrinha refogadinha no ar e na cebola também, e aqui tem salada de pepino com tomate, tá? Vai ser o meu almoço de hoje. Bom, gente, aqui tá o nosso jantar. Aqui tem uma salada de alface, pepino e tomate. Aqui tem carne moída refogada, feijão e arroz. E eu também fiz um suco natural de laranja, laranja espremida com um pouquinho de água gelada, e adocei com esse linha de sucralose, tá bom? Então vai ser o nosso jantar de hoje. Bom dia, gente, sexta-feira começou, e eu andando assim que nem uma mula manca. Olha só, primeiro, primeiro, já acordei com uma raiva danada, porque esse povo não para de colocar fogo aí nos matos, sabe? E aí, gente, tá sujando a casa toda noite, olha aqui. Isso aqui é a radassa que tava brincando de boneca, não sei se vai dar pra vocês verem, mas o chão tá cheio de trocinho preto aqui, tá vendo? Minha casa toda, tá no vídeo, parece pouco, gente, mas tá muito, tá? Tá tudo sujo. Tá sujando muito a casa. A casa tá amanhecendo imunda por conta dessas queimadas. Os móveis, as roupas, tá tudo sujo, porque... Que fogo que eles têm, né? É um fogo na bunda que eu não sei de onde que eles tiram. A gente fica queimando as coisas. Meu Deus, isso me estressa tanto, porque a casa fica com cheiro horrível, fica tudo sujo, ninguém merece. E pra completar, gente, olha só a situação. Ontem à noite, a Maria dormiu, e aí eu fui editar vídeo. Aí a Maria deu um chorinho aqui no quarto, daí eu vim correndo pra ver, pra não deixar ela acordar. Aí eu bati o meu pé no sofá, sabe quando você dá aquela batida feia? Mas dessa vez foi feia mesmo. Meu dedo não tá voltando pro lugar. É esse aqui, ó. Ele tá separado dos outros. Eu não tô conseguindo levantar o pé pra vocês terem uma salva. Tô conseguindo colocar o chinelo direito, não tô conseguindo andar. Tá doendo assim. Tá inchado, tá inchado demais o pé. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, gente, mas olha como que meu dedo tá inchado. Olha só. Esse aqui, ó, não tá inchado e ele tá normal. Agora, esse aqui, tá vendo? É esse dedinho aqui, ó. Ele virou até pra fora. Eu não tô conseguindo movimentar o pé, eu não tô conseguindo andar. Tá doendo assim demais mesmo. Eu acho que eu destronquei... Olha ali, gente, o tanto de sujeirinha, tá vendo? Eu acho que eu destronquei o pé, gente. O pé não, o dedo. Nossa, tá doendo demais, demais mesmo. E logo hoje, que é um dia... Ontem já foi um dia frenético lá no salão. Hoje também tá cheio. E eu que esse pé é doendo. Ainda tenho que arrumar a casa. Essa casa é uma bagunça, porque... Ontem eu limpei tudo, gente. Porque ontem amanheceu dessa forma. Ninguém merece, né? Mais vida que segue, né? Oi, amor. Oi. Aí, pra completar também, como eu falei com vocês ontem no salão... Oi, mamãe tá aí. Situação pra andar. Tô conseguindo andar, não. Oi, bebê. Pra completar lá no salão ontem, eu... Não deu tempo de ir na podade e comprar meu pão integral. Aí tô sem pão. Tô sem pão. Tô sem nada aqui em casa. Chegando os dias de fazer compra... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem o que que eu vou comer de café da manhã. Pus a água de café, ela ferver. Vou ver o que eu não comei, porque eu tô morrendo de fome. Meu estômago tá até embrulhado. Mas o pé tá doendo muito, gente. Ai, vou te falar que sexta, hein? Sextou bem, hein? Beleza, mas... Vamos deixar pra até cair, não. Hoje é sexta-feira. Vamos finalizar aí mais uma semana no Diário da Dieta, né? Então eu vou arrumar meu café da manhã. E daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar o que que eu vou comer de café da manhã, tá? Na questão de café da manhã hoje eu vou tomar um pouquinho de café e vou comer aqui, ó, cinco bolachinhas de água e sal, que vai ser o mais prático que eu tenho aqui hoje e vai ser o café da manhã, tá? Então bom dia sexta-feira. E aí Legenda por Sônia Ruberti